O futebol é uma paixão mundial e normalmente está associado à emoção e alegria. Mas muitas vezes quem entra em campo é a tragédia. No vídeo de hoje a gente mostra 13 jogadores profissionais que morreram em campo. 13 jogadores que morreram em campo, seja em jogo oficial ou mesmo em treino. E olha, um caso mais lamentável do que o outro. Primeiro vamos começar a falar do Bruno Boban, que em março de 2018 foi vítima de uma tragédia ocorrida na Croácia durante um jogo entre as equipes do Marsônia e do Pozaga. O atacante Bruno Boban, que tinha 25 anos, levou uma bolada no peito num lance anterior. Seguiu jogando por alguns segundos até que caiu perto da área do time rival já meio inconsciente. Mesmo recebendo atendimento médico, o atleta não resistiu e veio a óbito vítima de um ataque cardíaco. Segundo os médicos, qualquer batida no peito repentina e muito forte pode causar uma parada cardíaca. E foi o que aconteceu com o Bruno quando ele levou uma bolada no peito. Ele ficou lutando ali contra a parada cardíaca e realmente as pessoas que estavam à sua volta só perceberam o que estava rolando quando ele caiu ali no gramado. O próximo da nossa lista é o jogador Patrick Ekeng. Ele, que era camaronês e tinha 26 anos, atuava pelo Dinamo de Bucaresti da Romênia e era um dos destaques do time. Mas em 2016, numa partida contra o Vitoru, ele sofreu um ataque cardíaco e caiu quando estava sozinho no meio do campo. Jogadores que estavam à sua volta demoraram um pouquinho para se ligar no que estava acontecendo, mas logo partiram para cima do jogador para tentar socorrer o companheiro. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas pelas imagens dá para ver que o choque entre os jogadores, tanto da equipe dele quanto da equipe rival, era bastante evidente, né? E dava para perceber que o caso era realmente muito sério. Eles estavam muito impactados com o que viram no gramado e pouco depois esse jogador veio a óbito. O próximo caso aconteceu na Itália e vitimou o jogador Pier Mario Morosini. O caso envolvendo o Morosini aconteceu em 2012. Ele caiu no gramado depois que as pernas dele parece que começam a se enrolar, né? Parece que ele perde a coordenação. Na verdade, ele já estava sofrendo um ataque do coração. O pessoal que estava no banco de reservas ficou totalmente descontrolado ao ver a cena, porque dava para perceber que ele estava sofrendo um mau súbito. O Morosini chegou a receber atendimento médico, mas morreu no hospital. De acordo com a autópsia, ele tinha uma deformação genética rara no coração. Que transformava aos poucos as células musculares do coração em gordura. Olha o risco, galera. Vai no médico. Agora vamos mostrar o caso do Miklos Ferrer, que jogava pelo Benfica em Portugal. O atacante húngaro morreu em janeiro de 2004, durante uma partida entre o Benfica e o Vitória de Guimarães. O Ferrer tinha acabado, ele cometeu uma falta e chegou a receber um cartão amarelo. Poucos segundos depois, ele caiu no chão. Algumas pessoas que estavam lá perto até acharam que era algum tipo de simulação para tentar escapar da penalização do árbitro, né? Mais que nada. Ele estava realmente passando mal. Os companheiros em campo tentaram reanimar o jogador, que chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Depois, os exames mostraram que a causa da morte foi uma cardiomiopatia hipertrófica. A camisa 29 do Benfica, que era usada pelo jogador, foi aposentada nesse dia, como uma forma de homenagear o jogador. Agora, e quando a tragédia vitima não um, mas dois jogadores de uma vez? Foi o que aconteceu com o Hermann Gaviria e com o Giovanni Córdoba, jogadores do Deportivo Cali da Colômbia. Em outubro de 2002, eles estavam num jogo treino ali sob forte chuva e tinha muito relâmpago. Mesmo assim, a equipe continuou treinando. Nas imagens que a gente vê, enquanto os jogadores são socorridos, dá pra ver que outros jogadores chegam a se abaixar em alguns momentos porque os raios continuam caindo lá perto. Ou seja, todo mundo sabia dos riscos, né? Não se deve ficar em lugar aberto, como um campo de futebol, quando tá caindo raio, porque você acaba se tornando um para-raio humano. Ou seja, essa, ao que dá pra perceber pelas imagens, é uma tragédia que envolveu muita negligência e, quem sabe, poderia sim ter sido evitada e poupado a vida desses dois ídolos do futebol. Agora vamos pra um caso que abalou o mundo da bola aqui no Brasil, envolvendo o jogador Serginho do São Caetano. Eu era moleque e eu lembro que a gente ficou arrasado quando isso aí aconteceu. Foi numa partida contra o São Paulo em 2004. O Serginho era um dos destaques do São Caetano. A equipe do interior tava voando e, do nada, ele caiu na área do adversário meio que de repente, tanto que outro jogador praticamente tropeça nele. O Serginho chegou a ser levado pro hospital, mas não resistiu. Essa morte do Serginho causou uma revolução nos campos do Brasil, porque ficou muito claro que os primeiros socorros não foram oferecidos pra ele a contento, porque não tinha, por exemplo, um desfibrilador. Desde isso aí, passou a ser uma exigência nos jogos oficiais ter esse tipo de equipamento pra algum profissional que seja treinado pra usar ter a chance de reanimar um jogador ainda em campo. Mas e quando o momento de êxtase máximo do futebol, que é o gol, se transforma em tragédia em poucos segundos? Foi o que aconteceu com o jogador indiano Peter Biak-Sanzuala. O Peter tinha acabado de marcar um gol e, ao sair comemorar, quis mostrar aquela alegria tradicional virando cambalhotas, uma cena que a gente já se acostumou a ver em todo futebol mundial. Ele tava jogando pela terceira divisão ali do campeonato indiano, né? E, ao sair dando piruetas, errou justamente a última. Caiu de cabeça no chão. Ele chegou a ser socorrido e ficou cinco dias internado na UTI, mas não resistiu a uma lesão na coluna vertebral e acabou morrendo. O Peter chegou a ter vários momentos de consciência no hospital e disse pra uma enfermeira que ficaria com Deus num determinado momento. E o Peter, ainda no hospital, chegou a anotar uma passagem da Bíblia num diário antes de piorar e vir a falecer. Mais um caso que talvez pudesse ser evitado. Será que foi negligência? Olha as imagens e dá tua opinião nos comentários. É a morte do Emanuel Ortega. O caso envolvendo o Emanuel Ortega aconteceu em 2015. Ele que era jogador do San Martín, um time da terceira divisão argentina. A fratura no crânio sofrida pelo Ortega aconteceu em um lance infeliz na partida da sua equipe e o Juventude Unida. Aos 44 minutos do primeiro tempo, ele levou uma trombada do seu rival, se desequilibrou de costa e acabou batendo a cabeça numa mureta, que ficava logo ao lado do campo. Talvez perto demais, né? Pra oferecer segurança pros atletas. Ele bateu a cabeça, foi socorrido e chegou a ficar 11 dias internado, mas a fratura na cabeça gerou um coágulo, que não pôde ser solucionado pelos médicos. Parece que foi obra do acaso, né? Mas qualquer pessoa que já foi ver futebol num campo pequenininho, ou do futebol varziano, ou numa cidade mais do interior, já viu que a cerca fica bem pertinho do limite do campo sempre, né? Então, será que essa é uma tragédia anunciada que pode se repetir? O próximo caso envolveu o jogador Akili Fairuz, na Indonésia. Olhando as imagens, esse nem parece ser um caso tão grave. Dá pra ver que o jogador veio com tudo, né? O goleiro veio com uma entrada meio pesada em cima do jogador, que tava tentando ganhar ali a grande área. Só que essa batida no abdômen do jogador, do atacante, acabou fazendo com que ele sofresse uma hemorragia interna. O Fairuz foi substituído depois de receber esse golpe de chuteira no abdômen, né? Mas ficou lá até o final da partida assistindo o jogo. Depois da partida, ele começou a se queixar de dores na barriga e foi levado pro hospital. Foi aí que os médicos constataram que ele tinha sofrido uma lesão séria na bexiga e tava com a hemorragia. Ele foi operado e durante a cirurgia acabou havendo complicações que geraram a morte do jogador. Mas se tem hora que é o atacante que leva a pior, às vezes a vítima é o goleiro, mostrando que o futebol é um esporte de contato que envolve, sim, muito risco pra quem tá em campo. A vítima dessa vez foi o jogador Serhi Perkhun. O goleiro do CSKA Moscou chegou a ficar 10 dias em coma depois de bater a sua cabeça contra a chuteira de um jogador que entrou com tudo no campeonato russo, invadindo a área. Dá pra ver que não teve tanta má fé do atacante, né? Ele tava com muita gana de ir vencer a defesa rival. Só que nessa, a chuteira pegou na cabeça do goleiro e machucou ele fortemente. Eu não posso colocar as imagens, mas fez realmente um talho na cabeça dele, muito feio, muito sangue no campo. Os médicos tentaram ali sanar o problema ao longo dos dias, mas os danos causados pelo impacto à cabeça, né, e ao cérebro do goleiro foram muito graves, graves o bastante pra tornarem o quadro irreversível. E pra fechar essa lista, vamos mostrar o caso do Phil O'Donnell, outro que morreu depois de fazer um gol. Aconteceu no campeonato escocês em 2008. O jogador Phil O'Donnell era muito conhecido na Escócia e chegou a usar a camisa da seleção. Nesse dia, ele fez um gol de cabeça. E logo depois de sair comemorar, ele caiu. O mais agoniante é que os jogadores que estão em volta dele tentam fazer festa pra ele, erguer. Acho que eles pensaram que ele tava emocionado ali, agachado no gramado. Só que ele tava passando mal. Tem uma hora que ele faz um sinal com a mão, assim, meio que pedindo pra esperar que algo não tá certo. A autópsia feita no Phil mostrou que ele teve um problema no ventrículo esquerdo do coração. Algo que não foi detectado por nenhum dos exames de rotina que eram feitos pelo clube. Mas tem muito mais casos de mortes envolvendo jogadores durante partidas, sabia? Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, dá o like pra eu saber. Se a gente bater 200 likes, eu posso fazer a parte 2. Mas me coloca aí nos comentários se você lembra de alguma outra morte de jogador que tava em campo, beleza?